Olá gurias e gurizes, tudo bem? Eu tô aqui pra dividir uma dica com vocês da Berenice Brito de São Paulo Um beijo Berenice A Berenice me passou um áudio contando uma diquinha caseira que ela faz e que deu muito certo pra amenizar as manchinhas de pele dela e também dar aquela renovada, aquela modelada no rosto Então ela me contou tudo no áudio como que ela faz e eu pedi permissão pra fazer um vídeo e passar a dica aqui pra vocês e ela disse que eu poderia fazer sem problemas nenhum Mas antes, eu quero indicar um canal aqui, muito bacana, falando em modelar o rosto da K. Martins, canal Rosto Sarado Eu acompanho esse canal tem um tempo já Eu também faço um exercício de nariz que eu acho que de alguns vídeos mais antigos pra cá dá pra sentir uma leve diferença no formato do nariz algumas pessoas já me perguntaram Eu aprendi essa técnica de exercício facial no canal da K. Martins, tá? Que é Rosto Sarado, o nome do canal dela Então vamos lá pra nossa dica A Berenice me passou um áudio contando que faz assim Ela pega um pouquinho de arroz cru, arroz branco Ela não me passou a medida, mas eu creio que pode ser meia xícara, sabe? E aí ela cobre com água e deixa guardadinho E aí ela retira esse arroz coberto com água e tritura no liquidificador Tudão assim, só triturar Fica um caldo bem grosso Então ela rala um pepino bem raladinho e espreme esse pepino ralado em um paninho Ela disse que ela prefere fazer um paninho porque o caldo sai bem grosso Então esse caldo que saiu bem grossinho Ela mistura aquele arroz triturado E guarda num vidrinho dentro da geladeira E dura em média uma semana Então como que ela faz pra usar? Todos os dias antes de dormir Ela lava o rosto dela normalmente Faz uma massagem facial com azeite de oliva Porque ela disse que essa massagem ajudou muito A estrutura facial dela a modelar o rosto dela Ela disse que curtiu demais As linhas amenizaram também Então ela aplica essa massagem facial no rosto todo E aí retira o azeite Deixa o rosto limpinho Então ela aplica a misturinha dela Com o caldinho do pepino e o arroz batido Aplica no rosto todo E dorme assim mesmo No outro dia pela manhã Ela retira e segue a rotina dela normalmente Ela falou pra mim que ela faz isso todas as noites E que as manchinhas do rosto dela diminuíram bastante Diminuíram de fato porque ela me passou algumas fotos E eu vi que realmente elas estavam mais apagadinhas Assim um tom da pele mais uniforme Por política do YouTube Eu não posso mais mostrar fotos de terceiros aqui no vídeo Mas se a Berenice estiver assistindo a esse vídeo Ela pode confirmar aqui nos comentários O áudio que ela me passou me explicando E eu achei muito bacana passar essa dica Porque é algo natural É algo simples de fazer E que pode ajudar as peles com manchas Mas um aviso muito importante É sempre bom a gente fazer um teste na pele Pra ver se a gente não vai ter alguma reação alérgica Então a dica foi essa E eu agradeço a Berenice Por ter permitido eu fazer o vídeo E deixar a dica aqui Muito obrigada pela companhia Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo